Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos contar um pedacinho da história Casinha Pequenina, uma música que foi concebida, né? Recebida pela mediunidade da dona Doralícia Aparecida de Carvalho, a nossa querida dona Licinha, que já está na pátria espiritual. E no ano de mil novecentos e oitenta e oito, quando foi fundada a COAL, até nesse ano, os trabalhos ainda eram realizados na residência da dona Licinha. Todos os trabalhos, tanto de cunho material, como de cunho espiritual. Trabalhos esses ajudados por muitos amigos que sempre fizeram parte da COAL e também com a proteção dos veneráveis espíritos, principalmente do mentor da casa, que é o nosso querido pai Joaquim, que é o mentor da COAL, né? E a dona Licinha, naquele período de construção da nova casa, né? Ela ia lá na construção para ver como é que estava a construção, ia lá fazer comida para as pessoas que estavam ali trabalhando, para as pessoas que eram voluntários, ajudando, fazer lanche, fazer essas coisas. Mas ela vendo aquela construção se erguer, ela pensava, às vezes ela ficava ansiosa, pensava qual seria o futuro daquela casa? Será que a atitude dela estava sendo certa? Dela sair da residência dela em outro bairro, onde ela já atendia tanta gente necessitada e ir para outro bairro, onde ela não sabia como é que é, o que que seria daquela casa, o que que iria acontecer ali? Então ela ficava muito ansiosa pensando nisso, preocupada se ela conseguiria dar a mesma assistência ali que ela dava na outra casa, na casa, na residência dela. Por quê? Na residência já não cabia mais às pessoas, já estava confundindo muito a residência com o centro espírita, então foi aconselhado pela própria espiritualidade e pelos amigos de arrumarem outro lugar para ir e foi o que aconteceu. Mas um dia daqueles, quando ela estava pensando bastante, né, no futuro da casa, o que que seria, se corporificou na frente dela um espírito, um espírito de uma jovem de aproximadamente 14, 15 anos de idade, muito linda, ela dizia que era um anjo, um anjo desses que a gente vê nas telas de arte aí pintadas, né, que era muito linda a menina e ela se apresentou para a dona Licinha dizendo meu nome é Luzia e eu vim cantar uma música para a senhora, apresentar uma música para a senhora que é o símbolo dessa casa, que deverá ser o símbolo dessa casa e falou vou cantar três vezes, então cantou uma, cantou duas e cantou três. Falou então espero dona Licinha que a senhora tenha decorado para poder ela ser sempre cantada na casa de oração Amor e Luz. Dona Licinha, como ela não tinha muita familiaridade com a com as letras, né, escrever, ela, as pessoas que chegavam ali, ela já passava a letra e cantava para a pessoa decorar junto com ela, outro já copiou ali a letra da música para ficar ali na mente de todos, todos saíram dali naquele dia cantarolando essa música que tem muito significado para a qual, né, ela é simples, a letra da música é simples, mas ela traz uma mensagem nela que é impressionante para todas as pessoas que escutam e o que que diz essa mensagem, que que esse anjo Luzia passou para dona Licinha nessa mensagem, ele dizia assim, onde está o Mestre? Onde está Jesus? Lá adiante, bem distante, muito longe daqui, existe uma casinha pequenina, onde há amor, amor e Luz. Onde está Jesus? Onde mora a Luz? Portanto, ela estava mostrando o que seria essa instituição no futuro, porque o amor simbolizado pela caridade e pela assistência social e a luz simbolizada pela pelos trabalhos espirituais, pelos esclarecimentos espirituais e profissionais que a Coal faz, constitui essa casa, a casa de oração, amor e luz. É a fonte de vida dessa casa, o amor e a luz para todos. E aquilo que aquele anjo fala, ele estava falando do futuro, o que que seria aquela casa? Que passados muitos anos, a casa de oração, amor e luz, atende hoje mais de 500 famílias com ajuda material, mais de 150 famílias doando leite, tem atendimento a idosos com o projeto idoso, atende muitos idosos, idosos, tem a oficina de geração de renda, fora os trabalhos espirituais que tem todos na casa. Então, essa música mostrava já, no início, o que que seria a casa de oração, amor e luz. E a música diz mais ou menos assim. Onde está o mestre? Onde está Jesus? Onde está o mestre? Onde está Jesus? Onde está o mestre? 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 O Onde está Jesus? Lá adiante, bem distante, muito longe daqui. Existe uma casinha pequenina, onde há amor, amor e luz. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está o Mestre? Onde está Jesus? Onde está o Mestre? Onde está Jesus? Lá adiante, bem distante, muito longe daqui. Existe uma casinha pequenina, onde há amor, amor e luz. Lá adiante, bem distante, muito longe daqui. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Linda melodia que nos envolve, nos envolve mesmo quando nós ouvimos tanto a letra como a própria música. E as mediunidades, como nós falamos, são as mediunidades de vidência, porque o anjo apareceu na frente da Dona Licinha, a Luzia, o espírito Luzia apareceu na frente dela. E os médios videntes, eles são dotados de faculdade de ver espíritos, vidência, né? E há os que gozam dessa faculdade em estado normal, ou seja, acordados, perfeitamente acordados, guardando todas as lembranças do que viram com precisão. Foi o que aconteceu com Dona Licinha. Ao mesmo tempo, a audiência, ela ouviu. São os médios que ouvem os espíritos. E isso é muito comum nós escutarmos espíritos, nós escutarmos alguém chamar, alguém falar, né? Algumas vezes é uma voz externa clara e distinta, né? Como se a pessoa estivesse encarnada, que está nos chamando ali. Foi isso que aconteceu, essas duas mediunidades. Curiosidade dessa música, ela foi a primeira música do Grupo Castelã a ser tocada num programa de rádio. E continua sendo a mais tocada até os dias de hoje. Outra curiosidade é que ela é adorada pelas crianças. Quando as crianças escutam essa música, ela quer ficar escutando o tempo todo. Crianças fisicamente e psicologicamente perfeitas, como também as crianças que têm algumas síndromes. Como crianças que têm síndrome de Down, como crianças que têm autismo. Adoram essa música. Portanto, existe algo nessa melodia que nós próprios que trabalhamos com ela desconhecemos. Que consegue tocar no íntimo das pessoas, principalmente das crianças. Ela está gravada, essa música está gravada no nosso segundo CD, no segundo CD do Grupo Castelã, que chama-se Luz de Amor. E também toda essa história completa, a gente contando essa história completa, né? Com muito mais detalhes, está no nosso livro Músicas Espirituais Como Acontecem. Espero que vocês tenham gostado da Casinha de Luz. E um dia vão conhecer lá a Casa de Oração Amor e Luz, aqui na cidade de São José dos Campos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.